Eu acredito que o que pode mudar é talvez a vontade dela, talvez todo mundo evolui aí com o passar do tempo, né? Lutando ou parando tem algum tipo de evolução, mas creio que só o ímpeto dela que vai estar diferente, talvez mais vontade de lutar, acho que é isso. Não, a gente treina e espera sempre o pior, né? Sempre o mais difícil, sempre a adversária é a mais dura, mais completa, mais agressiva também, mas a gente está preparado para encarar qualquer uma. A gente se prepara para isso, então independente de como ela vier, eu vou estar preparada. Nós estamos sempre preparados para o pior, então qualquer versão de Calvillo que vem lá, nós vamos estar preparados para ela, bem treinados e preparados para qualquer coisa que ela possa nos dar. O campeão mais curto mudou algo para você? Não, acredito que não, pois depois da minha vitória contra Tícia Torres em agosto, a gente continuou treinando, esperando essa oportunidade de lutar em dezembro, então para nós não foi um tempo curto, foi um tempo certo, a gente já sabia que ia ter essa oportunidade de lutar em dezembro e foi o que aconteceu e a gente estava bem preparado. Não foi exatamente um campeão mais curto, porque após a Tícia luta, nós já pedimos para lutar em dezembro, nós não conseguimos fazer a luta antes, mas continuamos treinando, esperando uma oportunidade de dezembro, e é isso que aconteceu. Então, eu quero dizer que foi um campeão mais curto, porque ela já está preparada desde o último campeão. Você sentiu um campeão mais curto em dezembro anteriormente? Você sentiu que muitas pessoas passaram muito no campeão com a Randa. Muita gente fala, especialmente por causa do empate com a Randa. Na verdade, isso para mim não me importa muito, o que me importa é trabalhar e fazer o melhor dentro do Tok Tok. Eu sei que a minha oportunidade, a minha grande chance de uma hora vai chegar e todos vão saber quem eu sou. Eu não tenho pressa quanto a isso e para mim não há problema, eu vou chegando devagarinho, fazendo meu trabalho e conquistando meu espaço. Honestamente, eu não me importo muito sobre isso. Eu sei que se eu fizer o meu trabalho bem, eu vou chegar lá, eu vou conseguir os resultados e a atenção vai chegar. E quando é o momento certo, isso vai acontecer. Eu não tenho nenhum desejo para lutar agora. Você lutaria com a Jéssica? Você teria interesse em contar com ela? Ou se é uma luta que, de repente, não te agradaria muito por ser duas brasileiras ou por ter treinado com a Jéssica? Na verdade, o que o UFC oferecer, com certeza, eu vou aceitar. Não importa quem seja, a gente vai ter que estar preparado para qualquer atleta. Pode ser brasileira, na verdade, não é muito legal, né, brasileira contra brasileira, mas a gente está ali para isso, é o nosso trabalho. Mas creio que mais para frente possa acontecer ou não, tem muitos adversários aí para acontecer antes disso. Honestamente, eu não me importo. Eu estou aqui para trabalhar, e o que a UFC acha que é certo, no momento, nós vamos fazer isso. Se é brasileiro, nós vamos fazer isso. E, provavelmente, nós vamos ter que lutar mesmo, se eu coloco as rancas e ela ainda está ali. E eu sei que ela não terá nenhum problema com isso, então, se isso acontecer, isso acontecer. Parece que a Ioana é o próximo do Wei Lei Zhang. Como você vê essa luta? Eu acho que essa luta vai ser uma luta bem parelha, bem truncada. Eu acho que a vencedora ganha por pontos, independente de qual seja. Eu vou estar de olho, vou estar acompanhando, mas independente de quem ganhe, vai estar o cinturão, vai estar bem com alguém. Eu acho que isso vai ser uma grande luta, provavelmente vai ser uma luta de cinco luta, e vai ser uma luta muito difícil. Mas eu sei que quem ganha a luta vai ser a melhor pessoa no momento, e eventualmente eu espero chegar lá e lutar. E mais uma coisa? Al right, obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.